Tá bom? Falou, obrigado. Um abraço. Tá bom, obrigado. A número regimental declara aberta a trigésima reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar as proposições da comissão. Você viu aí, João? Uma honra de receber aqui o raposinha. É, nós estamos com moral mesmo, né? Nós estamos com moral. A presidência. É. Cadê o... não tem segunda fase, não? Não. Passa-se a terceira fase da hora do dia e compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. O que é o meu carregamento? Opa. O quanto é novo aqui na casa? O que é o que é a sua gatinha? Isso, João. É, viria antigão, dá. É, viria antigão. Eu mesmo assustei. Antigão. Viria antigão. Virei veterano. Ô, Bete Agostinho mandou cortar o café aqui Porque Agostinho está ruim demais Para os deputados, né João Magalhães quer defender ele, mas ele está ruim demais Então Se não mandou cortar o café aí João Magalhães é o primeiro-ministro Dessa casa Ele é o primeiro-ministro E Cássio é o segundo-ministro Sábio é o terceiro Nossa, é um queijo Nada, né Não são ninguém na hora do dia Quem que é o mais velho? Você, João, ou o raposinho? Quem que... João tem minha meia Minha meia Minha meia Ia ser Logo, logo vai virar sex Logo, logo você vai virar sex Sexagenário Passa-se a terceira fase da hora do dia E compreende o recebimento da discussão E a votação de proporções da comissão Sobre a mesa A presidência passa a presidência dos trabalhos Ao deputado João Leite Para apresentação de requerimento de meia Tem a palavra a vossa excelência Primeiro requerimento O deputado que subscreve requer de vossa excelência Seja encaminhada ao comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais Pedido por evidência Para que sejam adotadas com brevidade As medidas necessárias ao acerto rescisório Auxílio funeral E todos os demais direitos Devidos aos legítimos sucessores do KPM Leandro Cardoso Novaes Falecido em 16 de outubro de 2019 Tendo em vista os relatos apresentados E a audiência pública desta comissão Leandro Cardoso Novaes Que deixou sua esposa Denise A barreira da Costa Nova e dois filhos Após ser transferido para 14ª Companhia Independente Em Araçuaí, no Vale de Aquitinhonha Por ordem do Coronel Sérvio Túlio Mariano Salazar A época comandando a 15ª RPM Começou a apresentar quadro severo de depressão E ímpeto de cometer suicídio Que foi agravado Segundo sua esposa e irmã Pelo assédio moral perpetrado Pelo tenente Fabiano Marinho Subcomandando a 14ª Companhia Independente Assim, diante do exposto Conto com o apoio dos pares Requerimento, deputado João Leite Faço parte do desdobramento Da última audiência pública No sentido de acelerar Inclusive o pagamento da pensão Da viúva necessário Inclusive para custear as despesas Com o orçamento doméstico Uma vez que a mesma ficou Com dois filhos menores Um de 10 anos E outro de 3 anos de idade O segundo requerimento O deputado que subscreve Requer a vossa excelência Seja encaminhado à Polícia Militar Minas Gerais Pedir de providência Para que seja instalada Uma base comunitária Na rua Maria da Conceição Patruz Esquina Com rua Oswaldo Braga No bairro Santa Mera Nesta capital Onde recentemente Foi instalada uma praça Sem a devida estrutura E iluminação Transformando-se em um local Inseguro Para a população O que significa a praça Hein, deputado João Leite Desde os tempos Da Roma Antiga E da Grécia Nós sabemos A necessidade De um cidadão Ter uma praça Não só iluminada Mas também Com a polícia Atenta Para que o cidadão Permita O trânsito E a livre circulação O requerimento Seja realizada Visita ao COP Comando de Operações Especiais Da Central de Suprimentos Da Superintendente Segurança Prisional Localizada na rua Professor José Vieira De Mendonça 21 Engenho Nogueira No município de Belo Horizonte Para conhecer a logística Infraestrutura local O efetivo E as condições Do trabalho Dos servidores Dentre estas As escalas De serviço E o fornecimento De alimentação E para tanto Requer ainda Sejam convidados O SINDASP O Sindicato De Agentes Segurança Penitenciária A MASP Associação Mineira Dos Agentes Penitenciários E o Secretário De Estado De Justiça e Segurança O General Mário Araújo Peço que acrescente Aqui Outro requerimento Assinado pelos deputados João Leite Sargento Rodrigues E O deputado João Magalhães Seja formulado Voto de Congratulações Com os militares Da 22ª Companhia Do 16º BPM Da 1ª Região Quais sejam O 2º Sargento Bruno Oliveira Mota Número de Polícia 135-662 Dígito 5 E o 2º Sargento Maxwell Valadazes Gonçalves Número de Polícia 138-669 Dígito 1 Cabo Roberto De Fátima Vieira Número de Polícia 130-685 Dígito 1 E o Soldado Felipe Nery Sepinho Tavares Número de Polícia 169-680 Dígito 8 Pela brilhante atuação Dos mesmos Em ocorrência de roubo Praticado por indivíduos Que fizeram várias vítimas Na manhã Do dia 3 de novembro Nas imediações Da Avenida Cristiano Machado 4.000 Bairro Palmares Esse aqui É o voto com Votar com a Votar com a Raposinho Estes são Em votação Os requerimentos Cada um por sua vez Esse último apartado Senhores deputados Senhores deputados Que estão de acordo Permaneçam como se encontra Estão aprovados os requerimentos Devolvo o comando Dos trabalhos Ao presidente Da Comissão De Segurança Pública Da Assembleia Legislativa Do Estado De Minas Gerais Deputado Sargento Rodrigues Outro requerimento Deputado Bruno Engler Seja formulada A manifestação De repúdio Ao Supremo Tribunal Federal Pela decisão Proferida pelo Plenário O qual julgou Procedente As ações Declaratórias De Constitucionalidade ADC 43, 44 e 54 Ajuizadas pelo Partido Ecológico Nacional Pelo Partido Comunista Do Brasil PC do B E pela Ordem dos Advogados do Brasil Declarando a Constitucionalidade Do artigo 283 Do Código de Processo Penal Que prevê Entre as condições Para prisão O trânsito Em julgado De sentença penal Condenatória Com isso Inúmeros criminosos Serão liberados Inclusive aqueles Que contribuíram Para a ruína do Brasil Como Luiz Inácio Lula da Silva Esse Em votação Requerimento Senhores deputados Com a prova Permaneça como se enquanto Aprovado Deputado João Leite Vai Seu presidente Pela Ordem A palavra Deputado João Leite Seu presidente Não tive oportunidade De acompanhar O jogo Atlético Cruzeiro Neste Domingo Acidente Dentro do campo Foi assim Mais tranquilo Mas fora do campo Infelizmente Nós tivemos Novamente Muita violência Eu queria Sugerir Essa comissão Ao deputado Sargento Rodrigues Ao deputado João Magalhães Que fossem convidados Aqui o comandante Do policiamento Do Mineirão Sabendo que Não aconteceu Na jurisdição Da PM Essas ocorrências Está dentro Me parece que é Minas Arena Convidar também A Minas Arena Setor de Segurança A Polícia Civil Do Estado de Minas Gerais O Ministério Público E para que a Comissão De Segurança Pública Titular Dessa ação No Poder Legislativo Pudesse levantar Todas as situações Nós temos inclusive Denúncia de crime de racismo Gravíssimo Temos violência Temos fotos De torcedores Com garrafas de vidro Dentro do Mineirão E atirando Contra outras pessoas Então é um requerimento Que essa comissão faria Vossa Excelência Deputado João Magalhães Eu gostaria de assinar também Para que pudesse Eu sei que Temos muitas coisas Mas me parece Muito grave O que aconteceu No Mineirão E essa comissão Titular Dessa ação No âmbito Do Poder Legislativo Eu penso que nós Representando Essa comissão Deveríamos tomar Uma atitude severa Para apuração De todas as responsabilidades Que foram escancaradas Para a população De Minas Gerais Do Brasil Trazendo Uma vergonha Muito grande Para o nosso Estado Portanto Essa é a solicitação Que eu faço Mas é claro que Com a iniciativa Dessa comissão Dos deputados Represento essa comissão Essa é a minha Sugestão Para esse requerimento Assinado por todos nós Muito obrigado Presidente Deputado João Leite Da mesma forma Assinaremos Conjuntamente O requerimento Acredito que o deputado João Magalhães Também dá sim Nós temos que repudiar Tomamos conhecimento E infelizmente Deputado João Leite Nós não podemos aqui Nós que Costumamos Brincar aqui De forma mais Descontraída Sobre a questão Dos times de futebol Vossa Excelência Ex-goleiro Do Clube Atlético Mineiro Torcedor Vibrante Eu Sou torcedor Do Cruzeiro Esporte Clube Mas O deputado João Magalhães Tem alguma preferência De futebol É o Ipiranga De Manhã Sul Todos O deputado João Magalhães Que é torcedor Do Clube Atlético Mineiro Do Cruzeiro Esporte Clube Do América Futebol Clube Do Vila Nova também Democrata de Valadares também Do Ipiranga de Manhã Sul Segundo ele Não tem uma Uma cor de sua predileção De camisa Mas Ele É defensor Do futebol Enquanto É uma atividade Extraordinária É como lazer Como esporte Deputado João Leite Para Desde Desde o início dos povos A atividade esportiva Sempre foi premiada Novamente A gente volta lá na Grécia Desde os Jogos Olímpicos Eu queria Deputado João Leite Fazendo aqui um encaminhamento Da votação Do requerimento Aqui proposto Porque Mesmo nós Discordamos Em termos Temos Opções De De time de futebol Diferentes Torcemos Brincamos E brincamos Um com o outro Em relação A quando um time Perde Mas é natural O que não pode Deputado João Leite O torcedor Ir para o estádio Cantar um hino Do time Torcer de forma Mais efusiva De forma Mais veemente Tudo isso É aceitável Mas não é aceitável A prática Da violência A utilização Da agressão física E da própria Agressão verbal A injúria racial Que foi praticada Nós não podemos Compactuar Nós não podemos Aceitar E a comissão De segurança Pública Tem um papel Importantíssimo Nesse aspecto Hoje mesmo O jornal Me peço Meu jornal O jornal Também o tempo De hoje Traz Já o questionamento Com relação Deputado João Leite A Possibilidade De De uma torcida Única Porque Se o cidadão Se comporta Ao seu E retorna Ao estado de selvageria Estado da barbárie E se ele não consegue Controlar o seu ímpeto De violência É realmente Nós não podemos Ter Mais clássicos Com duas torcidas Infelizmente Essa é uma realidade Que a gente tem Que compreender E não permitir Que isso aconteça Porque infelizmente O O cidadão Vai ao Estádio de futebol E acaba Praticando Uma série De atos Que não condiz Com O ser humano E muito menos O ser humano Que está ali Para assistir Uma partida Então Há hoje Uma matéria Nesse sentido Deputado João Leite E é que Vai custar caro Confusões Do Mineirão No último domingo Podem resultar Em perda de mando De jogos Multa Partidas Com torcida única E suspensão Da vida De bebida Alcoólica Em estádio A venda De bebida Alcoólica Está superada Por mim Eu entendo Que Não Não é A motivação Pelo contrário Quando se proíbe Dentro do estádio Eles bebem Seis horas Com antecedência Eu que sou morador Do entorno Presenciei Presenciei O que aconteceu Com o efeito Contrário Quando da proibição Os torcedores Chegam seis horas Antes Eu estou falando isso Não é só isso Você tem uma série De outros crimes Produzidos Com crimes De contravenções Penais Que é o cidadão Urinando na porta Do portão social Das casas Que é o cidadão Largando Saco de carvão No meio da rua Saco de gelo Que foi acondicionado Na caixa de isopor Restos de carvão Lata de cerveja Garrafa Parece que passaram Não foi? Parece que houve Uma praça de guerra E aí E é pior Então Essa questão Da venda da bebida alcoólica Preferiu o cidadão Tomar Deu três copos de cerveja Seu a meia dúzia De copos de cerveja Lá internamente Então Deputado João Leite São cenas desagradáveis São cenas Que não Nós não podemos Permitir que aconteça Então eu quero Compactuar E concordar Com o encaminhamento Do requerimento De vossa excelência Assinar o requerimento O requerimento Caso a consultoria Ainda não elaborou Tem o seguinte teor Os deputados que subscrevem Requerem a vossa excelência Nos termos regimentais Seja realizada A audiência pública Desta comissão Com a finalidade De fazer uma discussão Sobre a segurança Durante os jogos Do estádio Mineirão E também O estádio de independência Deputado João Leite Porque nós não vamos Poder discutir Dentro Nos estádios de Minas Gerais Considerando No episódio Considerando Que no caso do estádio Guardador Magalhães Pinto E no estádio Do independência Não haja Jogos entre os classes Cruzeiro e Atlético Que sejam realizados Com a torcida única Considerando Os vários problemas As agressões A violência A injúria racial Todos esses Que foram Inclusive Evidenciados Os problemas Agora No último clássico Dia 10 De novembro Este é o primeiro Requerimento Os senhores deputados Que O aprovam Estão Permanecem com os cinco anos Estão aprovados O segundo requerimento Deputado João Magalhães É muito rápido Deputado João Leite Eu pedi que o Varsalense Também nos ajude É para discutir A questão da segurança Sobre O aeroporto Dos caros prazos Deputado João Leite Que nós estávamos esquecendo Desse assunto É necessário A gente fazer Envolve Os deputados Que subscrevem Requer a vossa excelência Os terres regimentais Seja realizada A audiência pública Da comissão de segurança Pública Para discutir A questão da segurança Do aeroporto Carlos Prat E o seu entorno Considerando os últimos Acidentes que aconteceram E As manifestações De diversas associações De bairros Bem como Provocar o poder público Seja No âmbito municipal Estadual E federal Conforme as competências De cada ente federado Este é o requerimento Os senhores deputados Com a prova Permaneçam com o segundo Aprovado A presidência Suspensa os trabalhos Por dois minutos Então suspenso o trabalho Indefinidamente Adiaterno Pode começar uma coisa Com a prova Obrigado.